E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o vídeo estamos aqui pra mais um vídeo aqui no nosso caribe maravilhoso, Shindolife E bom, vocês sabem muito bem que o Shindolife atualizou esses dias e com isso aqui tivemos novas Game Kays e também novos códigos exatamente Então hoje eu vim trazer aqui pra vocês os novos códigos que saiu aqui no Shindolife, tanto pra vocês quanto pra mim Porque mano, eu tô basicamente zero spins, zero, 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 eu fiz um vídeo, se eu não me engano, acho que eu não fiz isso em vídeo na real Mas basicamente eu rodei todos os spins que eu tinha, acho que eu tinha uns 300 e pouco mano Eu não rodei em vídeo porque eu queria ver se eu tinha sorte de pegar alguma coisa aqui boa na minha conta basicamente Porque eu tava gravando UFC, tá ligado? E não, eu tô com nada, eu tô com Game Kays muito horríveis Eu também tô com no caso aqui com zero spin, tá horrível demais Mas bom, com os códigos de hoje vai nos salvar porque hoje temos aqui dois novos códigos E se eu não me engano, esses dois códigos são de 90 spins, pelo menos um aqui é de 90 spins O outro já não faço a menor ideia Mas enfim, se você é novo aqui no canal, aproveita pra se inscrever e ativar o sininho da notificação que é muito importante Também sai no meu Instagram que é Underline Intensive, tá aqui na tela, segue lá porque é muito importante cara Beleza? Segue lá Eu só falo que é importante mesmo porque O que você vai ver lá é basicamente eu zoando, cantando nos stories, que é o que eu faço Não tenho o que fazer cantando nos stories Sim Infelizmente eu deixo as pessoas que me seguem no meu Instagram surdos Mas enfim, vamos lá, sem mais enrolação Intensive é um cara renovado, um cara novo Sem enrolação no vídeo, a gente é basicamente direto no assunto, beleza? Antes de tudo, antes de tudo, eu quero que vocês sempre comentem e a Genkai que vocês pegarem, beleza? Porque a minha meta hoje, moleque, é pegar a nova Genkai aqui do Shino Live Que é basicamente é Ah, deixa eu ver, eu esqueci na verdade Eu sei que é a da Kurama Ó Ah Ah, não Ah, nem sei que não dá pra pegar ela mais Não, 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 não Não tá me zoando que não dá pra pegar ela mais, mano Demorei muito, demorei muito Parece que tem essa aqui, ó, essa é a Shinondon Kei A Shinondon Kei tem Variate Mood Ah, Mood variada E Narumaki Ah, são duas diferentes, na verdade, né, ó A Young e Narumaki E tem, no caso, a Narumaki É, tem diferenças duas aqui? Tipo, essa aqui era a mais forte? Como é que, aliás, você conseguiu pegar ela? Mas, bem, saiu bastante Genkai aqui Essa, essa, essa e essa Eu gosto de Genkais novas, mano Deve ser interessante É bem, como eu tava gravando Ou a gente tava gravando o Roblox Eu não tava meio que me acompanhando as paradas de tudo assim, tá ligado? Então eu acabei não pegando Mas, enfim, bom O código que a gente tem aqui, no caso, é esse códigozinho Lembrando que é muito importante que você escreve Deixa eu tirar aqui o mouse rapidão É muito... Já usou o código Eu tenho ódio quando eu não critico o enter Mas, basicamente, ó Lembrando que você tem que colocar sempre do jeito que tá escrito certinho aqui Porque se você não escrever do jeito que tá aqui Não vai funcionar o código Lembrando que R maiúsculo O S maiúsculo, tá ligado? E todas as pontuações E com isso aqui a gente tem, no caso, um código de 90 spin Bom, já que a gente não pode pegar a Young e Narumaki E vou aqui pegar, então, pelo menos essa Narumaki De vários interessantes Ou também essa Donkei aqui Deixa eu ver Cadê? A bilhete bag, na real Fui pro lugar errado Deixa eu ver No caso, a Shino Donkei Ela, provavelmente, é um Kitsurigan Se for fazer sentido Ela parece muito com o Kitsurigan Cadê o Kitsurigan? Se eu pegar o Kitsurigan é só Donkei É... Donkei, exatamente Aqui, ó Donkei Que é o Kitsurigan Então isso aqui deve ser um Kitsurigan melhorado Bom, eu não sei se é forte porque eu não testei Mas eu tô bem curioso pra pegar Eu quero pegar ou ela ou a Narumaki As novas Genkai, obviamente Eu quero pegar uma dessas duas aí Então, tomara que usando esse código a gente vai conseguir usar Eu, basicamente, vou usar todos os spins, mano Vou tentar pegar, no caso, essa nova Genkai, mano Bora Peguei Kaijin Ok Ok, Explosion Tá Então, vamos lá, mano Se eu não me engano, a Narumaki Eu vou dar uma olhada nela E ela, basicamente, é o modo da Kurama Que o Naruto, acho que usa na... Usa contra o Sasuke, né? Na batalha final Na batalha entre o Sasuke E também contra o Madara, não era? P! Peguei! 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 Mano Mano Peraí, peraí, peraí É um barra... É um barra... Um barra cento e setenta, não é? É um barra duzentos Eu... Eu confesso Eu tô usando o rack Eu confesso O rack É você, no caso, rodar spin três e quarenta e uma da manhã Mano Não foi difícil Essa sorte eu não tive no Guerra, tá? Essa sorte eu não tive no Guerra E eu queria ter ela? Óbvio, óbvio que eu queria ter ela Cara, eu consegui pegar essa Narumaki aqui na minha conta principal Super de boa, mano Ainda peguei send ainda, mano Caraca, mano, stonks já era, mano Tá bom, como alguém cai agora Agora basicamente é só upar ela e dar uma testada Porque eu não testei Normalmente vocês já devem ter visto como é que ela era Porque querendo não, sempre quando sai a atualização O povo floda de atualização, bem logo quando sai, né? Faz o vídeo Então vocês aí que já viram o Showcase ou até mesmo testaram Comentem aqui o que vocês acharam dela Ok, a opinião de vocês Se era boa ou não Porque também logo logo eu vou testar ela Então eu quero ver a opinião de vocês Depois eu quero ver se realmente eu vou concordar com vocês Ai, peguei aqui, mano Peguei uma outra quem cai aqui, ó Peguei areia de ferro Cara, mano, acho que o melhor lado pra você poder pegar quem cai é boa É você rodar 3h40 da manhã Porque eu tô 3h40 da manhã Tô aqui de madrugada rodando spin E tá vindo muita coisa Até que deveria ser interessante Porque Pô, pegar uma areia de ferro é legal Pegar também um Naruma aqui é muito bom, né? Uma nova quem cai Cara, um mangue que eu também Eu tô Mano, hoje eu tô com sorte, né? Hoje eu tô com sorte Ou só hoje mesmo Mas só hoje, tá? Fiz uma 800 spin for a areia Nossa, mas peguei Storm Pelo amor de Deus Pega Storm com 800 spin for a areia, mano Pelo amor de Deus Tá, eu vou zerar Aproveitar aqui Eu tô com 6 spins Eu vou zerar E a gente vai usar o próximo código Tá, ok I, 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 I Tá, não veio mais nada Beleza Vamos usar aqui então o próximo código Deixa eu ver O próximo código Ele é código de quantos spins? 90 spins também? 25 spins Beleza Então basicamente o código é esse aqui English Guy Fiona Do Shrek Não esquece, ok? E maiúsculo L maiúsculo G maiúsculo E F maiúsculo Também não esquece da pontuação Pro código funcionar Show Beleza? Bom, vamos lá então, mano 25 spins É uma tacada de sorte Pra ver se a gente consegue pegar Uma outra coisa boa Porque, ó Vou parar pra mim pensar A Narumaki Ela é 1 barra 200 Então a probabilidade de pegar No caso da Shiro do Ken É mais fácil Do que pegar A Narumaki É mais fácil de pegar No caso da Shiro do Ken Do que pegar a Narumaki E por algum motivo Essa Variate Mood Que é uma nova Bloodline E é 1 barra 90, mano Que ruim Aparentemente Bom, aparentemente Ela parece ser muito ruim Porque 1 barra 90 Eu não consegui pegar ela ainda Talvez eu dê a sorte De pegar ela Porque ela é uma Ela é uma Mood variada Mas bom Vamos rodar aqui Então Como é 25 spins A gente olha Ficha, rapidão Rapidão de dinheiro Clica aqui Clica aqui Clica aqui Clica, clica Deixa eu ver Ó, eu peguei Ah Eu peguei um Que de serigão De boa Eu achei Eu já ia achar Que era a Shiro do Ken Mas não é não, mano Eu já ia falar Oh, pega o Shiro do Ken Mas não Infelizmente não, mano Não tô acreditando Que eu consegui pegar A Game Kai, mano Quando eu quero Quando eu quero A parada não vem, né, mano Quando eu quero A parada não vem Quando eu quero A parada não vem É incrível É incrível Assim Obviamente que eu queria, né Mas eu não esperava pegar Pelo menos rodar Esse spin, mano Tá, vamos lá 4 spins Agora Cliquei aqui Não veio nada Cliquei aqui Veio Steam Também não veio nada Aqui Veio Nature Veio nada E aqui Veio Nature Também não veio nada Bom Rodei então aqui Se for fazer as contas 90 spins Mais 25 spins A gente não quer No caso É um total aqui De 115 spins Porque 90 mais 20 Tá no caso 110 Não, pera Eu acho que fiz a conta errada 115 na real 110 Mais 5 115 spins Eu acho que eu tô bom De matemática ainda Eu acho Pelo menos Mas bom Esses são os dois novos códigos Ok E eles liberaram também Aqui uns outros códigos Aqui Não liberaram Eles deram meio que a tabelinha de código Que também estão funcionando Então se você não usou Provavelmente essa coisa que vai estar funcionando Ó A Reduce Esse código que tá funcionando Se eu não me engano Quando o código não tá funcionando Ele dá o código inválido Então Se você não usou esse código aqui Usa porque tá funcionando Ok Deixa eu ver o outro código que também tá funcionando Esse código aqui também tá funcionando É 90 spins aqui também Provavelmente pra mim Ó Eu não usei Shunk e Bruno Eu não usei esse código Stokes Vou girar Aproveitar que é a caracterizada da manhã Já que eu tô tendo sorte Vou girar Por essa eu já não esperava Por essa eu já não esperava Por essa eu já não esperava Por essa eu não esperava nada Mano agora Então vamos aproveitar Então vamos girar aqui rapidão No Stokes Então é isso mano Códigozão aí Códigozão aí Se você não usou Aproveita Porque se parar Após uma atualização Eles vão invalidar esses códigos Eles sempre fazem isso Tá ligado O bom é que pelo menos Eles estão fazendo agora Uma tabelinha dos códigos Que estão disponíveis Antigamente Só deixavam inativos Mas agora eles fazem Uma tabelinha Antes mesmo de desativar Mas bom Vou mudar aqui Vou mudar esse spin aqui rapidão Deixa eu ver se eu vou pegar Alguma coisa boa Deixa eu ver ó O bug a gente pode girar rápido Quando da animação né mano O Vral O Vral O Vral Também não se esquece Oh Eu peguei É isso show né Não veio nada bom Também não se esquece de comentar Qual que é que você conseguiu pegar Você conseguiu pegar Na Anomak Comenta aqui Que que é que você conseguiu pegar E qual que é que você não tinha Que que você pegou Comenta aqui embaixo Beleza Eu obviamente foi na Anomak Porque eu não tinha ela Consegui pegar mano Peguei Bubble Bubble lembro do guerra Primeiro que eu peguei No guerra foi o Bubble Tá 30 spin já vamos rodar aqui de boa Rapidão Rapidão Ligeiro Pá Oh peguei lava Legal Peguei um outro Mangekyo Mano Peguei lava de novo Mud Mano Tô rodando Muito rápido Tô só clicando Clicando Nature Steam Nature Nature Tô clicando rapidão 5 4 3 Beleza Zeramos spin de novo E Ok Zeramos spin Deixa eu ver Os outros quadros aqui Deixa eu ver se eu não usei Nenhum deles agora Não acho que é só esse mesmo que eu não tinha usado Acho que o resto já usei tudo Mas ó Esse aqui também já usei Mas tá funcionando Porque tá dando como funcionado E também os outros códigos que estavam aqui No caso são os códigos que a gente acabou de usar Então basicamente Esses foram todos os códigos que estão disponíveis aqui no Tino Life Então se você não usou Faça bom proveito Meu caro Use todos E faça bom proveito E pegue todas as suas A ganhar que você quer né Também não esquece de se inscrever no canal E lembrar que sai vídeo aqui no canal todos os dias 11h45 e 15h45 São dois vídeos todos os dias aqui no canal Beleza Também sai que não sai Que é muito importante E bom É isso Até o próximo Falou E até o próximo vídeo Mas não esquece de comentar Qual o que é que você conseguiu Usando esse código que eu mostrei pra vocês Beleza Até o próximo vídeo Fui